Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Pensado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem e comecei a falar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ognisko też pomału gaśnie Všechno dobre, co się dobrze kończy A że mi się z nya typowy Tak? Z imprezy Specjalny do serwis utiliser Dosyka ktrĆ młodzieżowej Słuchowa Vamos lá, assim você vai